Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Meu amor, se eu te pedir é pra ter que encontrar Quem sabe eu te confio aí salva a mão Vem dar naval quando você flui Se você se acha, demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aerobuto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu peloto Lá prechoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escuteiro Sem receio, se precisa, perigoso Faz o almoço, serve a mesa Beija o meu computador Traz TV, depois me beijar de novo Lava a louça, apaga e acende o meu fogo Jogando o meu jogo DJ WF tá, é um rei delas Atenção piranhada, Didi, Didi, Didi Meu amor, se eu te pedir é pra ter que encontrar Quem sabe eu te confio aí salva a mão Vem dar naval quando você flui Desce, 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 demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aerobuto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu peloto Lá bruxoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, um escuteiro Sem receio, se precisa, perigoso Faz o almoço, serve a mesa Beija o meu computador Traz TV, depois me beijar de novo Lava a louça, apaga e acende o meu fogo Jogando o meu jogo DJ WF tá, é o rei delas Atenção piranhada, Didi, Didi